Olá, gente, bom dia. O Léo vai apresentar o seu trabalho em cima de métricas do YouTube, nós estamos ainda trabalhando a questão do YouTube. Vamos já mostrar dois trabalhos no Amelabs, recebi dois trabalhos, um deles foi do Vitor. O Vitor também gostaria de aproveitar a oportunidade para apresentar posteriormente também o seu trabalho de YouTube e gestão de redes sociais. O Léo nos enviou esse trabalho aqui. Léo, por favor, a palavra é sua. Bom dia, Léo. Só um segundo, eu estava me organizando aqui em relação à câmera. Tranquilo. Eu vou dar o zoom aqui para que todos possam ver mais. Pronto, está melhor assim para ti? Está sim. Acho que fica melhor a gente enxergar. Está cortando um pouquinho a tua cabeça. A câmera está passando sobre o teu olho. Pronto. Está ótimo. Pode falar, Léo. Basicamente, esse trabalho foi em relação a um vídeo que eu postei bastante tempo atrás, na qual o meu canal era inicialmente focado em legendas, como legendar músicas e tirar a parte da voz e deixar simplesmente uma coisa como se fosse para um karaokê. Era basicamente esse o objetivo, criar um canal de karaokê online. Infelizmente, eu não tive muito engajamento, mas esse foi o vídeo que mais teve engajamento da época. Então, eu peguei ele para conseguir exemplificar o que o senhor pediu no trabalho. Eu vou solicitar a abertura dele aqui e a gente mostra no final. Por favor, Léo. Ok. 97 visualizações é bastante coisa, né? Pois é, mas foi ao longo de um ano. Então, tipo, eu acho que sim, teve bastante visualização, mas, em recuperação aos outros, pelo menos, mas não o tanto quanto eu esperava, porque esse aí foi o que mais deu trabalho, eu esperava conseguir mais coisas com ele na época, mas ainda assim eu acho que deu um bom resultado. um resultado favorável em relação aos outros, porque já deu um crescimento no canal também. Eu não me recordo se eu coloquei aí, mas na época quando eu coloquei esse vídeo no ar, não instantaneamente, mas um tempo depois, eu ganhei uma certa quantidade de inscritos a mais. Eu acho que isso estava ajudando para o crescimento do canal. Ok. Eu vou compartilhar com os colegas depois a telinha do seu material. Aí, Léo, me tira aqui uma dúvida, por favor. Eu queria tirar uma dúvida com você sobre uma observação importante que você fez. Não adianta você ter 97 visualizações, né? Achando que é muita coisa, quando no intervalo de um ano é que você só teve 97 visualizações. Então, eu achei fantástica a sua observação, porque é exatamente isso, né? Dependendo da escala, da quantidade de informação, isso vai mudar, vai mudar o dado, né? Você passa a interpretar diferente o dado. Você fez uma ponderação extremamente importante. Poderia falar um pouco sobre isso? Não, foi basicamente porque, como o senhor disse, dependendo do dado, vai mudar bastante. Mas, eu creio que o que pode ter acontecido foi benéfico. Porque eu estava acabando fazendo uma base de visualizadores. Como eu posso explicar isso? Se eu fizer um conteúdo que pode ser muitas vezes assistido, como um karaoké, que você pode assistir muitas vezes e utilizar dele muitas vezes, você vai criar uma base de seguidores, no caso do YouTube. Uma base de inscritos. E vai fazer com que eles voltem frequentemente para ver os seus vídeos. Eu já comecei aí. Eu posso ter tido, simplesmente, uns 3 ou 4 inscritos que fizeram isso aí em torno de um ano. Utilizaram o meu canal por em torno de um ano. E isso acaba criando uma base forte. Eu queria, ele é esse o meu objetivo com o canal, eu queria uma base forte desde o início para não ter que me preocupar com perder inscritos. Ou perder visualizações. Mas, acaba que isso faz com que o crescimento seja mais demorado. Com certeza. O conteúdo é interessante. De todo modo, essa coisa que você fala, que eu estou querendo dizer também, é a interpretação dos gráficos, né? Por exemplo, você tem um número seco, né? Dependendo, dependendo do tempo em que os números são lançados, você vai ter uma quantidade de dados diferente. Você vai interpretar os dados de uma maneira diferente, né? Isso é que eu acho interessante a sua ponderação. Eu acho muito maduro. Entender que, por exemplo, entre o dia 14 de junho de 2019 e o dia 9 de março de 2021, tiveram 97 visualizações. Se essas 97 visualizações tivessem acontecido, por exemplo, em uma semana, é claro que o índice de engajamento, de recepção do seu canal teria sido maior, né? E aí você teria uma avaliação ainda mais positiva do conteúdo que você postou. Agora, é claro, por outro lado, você diz, não, mas a minha estratégia foi diferente, né? A minha estratégia foi tentar criar um tipo de vínculo com o público um pouco diferente. E aí, eu achei bem interessante, porque aí não necessariamente você está atrás de qualquer tipo de seguidor, né? Você está atrás de seguidores específicos. Aí, logo aqui abaixo, Léo, nós temos os números de visualizações do seu material. Aqui estão os números de visualizações e a frequência delas em um vídeo que foi postado aproximadamente um ano no meu canal. Eu vou compartilhar o vídeo aqui, tá bom, Léo? E aí, você quer comentar sobre ele antes de eu dar o play, ou eu já posso dar ok e você comenta em seguida? Você pode dar o play, se eu preferir, eu comento depois. O vídeo é um pouco demorado, mas se tiver tempo... É, três minutinhos só, tranquilo. Pois é, como eu disse, é basicamente... Oi, fala. São basicamente músicas com legendas de fundo, mas não estão em português. Entendi. Você pode fazer a tradução simultânea, qualquer coisa, pra gente fazer uma experiência aqui. Ok, vamos lá. Quer falar, Léo? Quer colocar a tua tradução? A tradução é uma coisa um pouco difícil, porque não... Primeiro, a história da mãe... Entendi. Mas, que passou por muitos tempos ruins, muitas coisas tristes, mas hoje é um dia feliz. Hoje é o dia de um casamento. Hoje é um dia de amor. Muito legal. O teu objetivo em colocar essas mensagens em inglês, a partir dessa letra, foi só fazer um teste? Ou tu tinha alguma estratégia específica pra cativar o público, pra emocioná-lo? Eu tentei organizar as legendas de um jeito que ficasse mais... Como eu posso dizer? Como se o público pudesse entender o ritmo da música em relação à legenda. Eu não tinha muita experiência na época e não consegui fazer isso muito bem. Mas, o meu principal objetivo era, tanto com a imagem de fundo, com a cor da legenda e com o tipo de música, era passar sempre um tipo de sentimento e mensagem diferente. Pra cada vídeo, um tipo de sentimento diferente. Muito legal. A música, ela cria expectativas e emoções diferentes dentro da gente, né? Ô, Léo. Eu gostei da textura, é bem bonitinho. Aí, Léo, você mostrou outros dados aqui, não foi? Na sua apresentação, né? Eu vou compartilhar esses dados, tá certo? Aí você colocou aqui marcações de gostei, marcações de não gostei, não foi? Sim, sim. Isso aí, no caso, foi a quantidade de likes e dislikes que o próprio vídeo ou o canal não todo teve. Que o canal não todo não teve. E, infelizmente, a média do canal de não gosteis é de 20% pelo visto. Pelo que eu consegui enxergar pelos dados. Ou seja, 20% do público sempre marca como gostei, mas ainda tem... Ou sempre marca como não gostei, mas tem a maior parcela ainda marcando como gostei, que é 80%. O que significa que os números estão bastante positivos, mas ainda assim, a quantidade de público é muito pequena para conseguir mesurar o dado. Eu queria que o canal teria que crescer ainda mais para conseguir ter uma ideia de se os vídeos são bons ou ruins, com base na quantidade de gostei. Com certeza. Mas isso é por causa da frequência mesmo do material. Deixa eu te perguntar uma coisa. Léo, você posta com frequência outros materiais ou não? Ou é uma coisa que você está fazendo aos poucos, porque você tem... Você tem computador, Léo? Não te perguntei. Você tem? Sim, eu tenho computador, mas esses vídeos, assim, eu faço mais por... Não, não te diz porra. Hobby. É um hobby. Quando eu tenho tempo, eu vou fazendo alguma coisa ali. Infelizmente, eu não posto com tanta frequência. Entendi. Eu te pergunto isso porque parece que você coletou os dados de outra plataforma. Não foi do celular, não foi diretamente do computador, né? Pois é, pelo computador eu não consegui acessar de jeito nenhum, então eu tive que fazer pelo celular. Entendi. Foi um problema que deu, né? Aí você coloca aqui. O vídeo, infelizmente, teve apenas dois likes, mas pelo menos não teve deslikes. Por ser um canal bem pequeno, esse foi meu vídeo de mais sucesso no canal, no qual eu coloquei a legenda de uma música em inglês de uma forma diferente de outros vídeos. Joia. Aqui mais você colocou a questão do gênero, né? Do acesso por gênero. Fala um pouquinho sobre isso pra gente, Léo, por favor. Infelizmente, eu acho que eu não consegui coletar tantos dados nessa parte. Tanto porque eu creio que o vídeo tenha sido bastante visualizado apenas por poucas pessoas, que, como eu disse, era um público recorrente, quanto porque o canal era pequeno e não tem muito como analisar essas coisas em um canal que seja pequeno. Infelizmente, não deu pra recolher muitos dados em relação a isso. Certo. Questão de idade, locais mais acessados. Mas eu creio que pelo computador, Léo, se você entrar com o seu e-mail vinculado ao YouTube, é possível você baixar isso. Viu? Esses dados. Tá certo? Aí, da próxima vez, vamos ver se a gente consegue, ver se não dá nenhum problema, nenhum conflito de informações, na tentativa de tirar os dados pra compartilhar com a gente, né? Viu? Aí, Léo, assim, pra finalizar, conclusões gerais em cima do seu trabalho, por favor. Em relação às conclusões gerais, eu consegui concluir que o que eu queria com o meu vídeo funcionou, eu consegui gerar um público que continua engajando no meu trabalho, mesmo depois de alguns anos, de alguns bastantes meses, e ainda assim, eu consegui mensurar alguns, algumas novas coisas, que eu preciso de um público que engaje mais, por exemplo, porque eu preciso de mais likes, e eu preciso pensar em maneiras de conseguir esses likes do público. Eu acho que a maneira mais efetiva, como eu vejo em vários vídeos, seria simplesmente pedindo no final, no começo do vídeo, que as pessoas deixem o like. Eu acho que muitos youtubers fazem isso porque tem uma diferença que realmente acontece lá. Eu quero experimentar isso nas próximas vezes que eu vou fazer um vídeo desses. Eu acho que realmente ajudou essa plataforma a ver qual era, se o meu objetivo tinha funcionado e como é que eu posso melhorar ele, realmente. Perfeito, Léo. Estou chamando o pessoal aqui no grupo para poder apreciar a tua fala, mas eu creio que alguns ainda estão no décimo sono. Obrigado pela presença, Léo, obrigado pela participação. Você é ótimo. Esses pequenos elementos aqui, esses pequenos trabalhos que você vai fazer, são singelos, são simples, mas eles ajudam muito, tá certo? Quando o orientador de estágio, o supervisor de estágio, é poder contemplar aquilo que você fez e você vai explicando e eles vão entendendo direitinho qual é a sua proposta. Em cima da sua proposta, eles conseguem medir o tom de maturidade da tua fala. E eu acho você já muito maduro, sabe, falando. Você tem muita experiência falando já em público, você é muito talentoso naquilo que você faz, nas suas peças, quando você tem os instrumentos necessários, né? Eu agradeço demais a sua presença, Léo, você é top. Obrigado. Grande abraço, Léo. Se cuida. A Raila nos entregou esse trabalho fantástico, não sei por que ela não está conosco agora, não sei se aconteceu algum imprevisto, mas eu vou compartilhar para mencionar, fazer menção honrosa, tá? Já tendo em vista que hoje é o último dia de apresentação dos trabalhos, tá bom? Eu vou lá dos trabalhos em YouTube. Aí eu já vou mostrar alguns trabalhos que estão ligados ao M-Labs, que o Vitor fez, por exemplo, e outro aluno fez também. Ó, esse aqui foi o trabalho que a Raila fez, gente. Muito bonito. Ela colocou as estatísticas do canal, ó. Ela fez a variação, né? Diz que teve seis visualizações nos 28 dias que se passaram, mostrou o tempo de visualização. Assim que ela postou o vídeo, teve uma alta muito grande. É bem interessante a gente poder contemplar esse trabalho fantástico da Raila aqui, né? A maneira como ela apresentou, como ela coletou as informações e organizou numa ordem bem bacana, né? Eu estou mencionando aqui para poder deixar o registro no YouTube também. Aí, vamos ver aqui mais informações. Olha só. Tá? Pronto. Eu gostaria de ouvi-la, né? A partir da sua análise, uma análise oral do vídeo, mas, no entanto, como ela não está presente, eu vou só passar os slides para vocês observarem como está bonito o trabalho dela. Vamos aqui. Número de impressões, 16 visualizações, espectadores únicos. Vamos lá. Olha que lindo. Pronto. E aí, ela coloca aqui o vídeo no finalzinho, né? Bem legal. Para que todos possam ver, né? Um vídeo de 3 minutos e 51. Foi em cima dele que conseguiu gerar algumas visualizações e algumas recepções de público. E aí, ela coloca aqui o vídeo no finalzinho. Parece ter sido tipo um vídeo trailer, né? Em cima de alguma coisa que ela gostou bastante. Aí, temos o trabalho da Amanda e temos o trabalho do Vitor, né? O trabalho da Amanda ficou belíssimo, tá certo? E eu vou compartilhar agora mesmo, tá certo, Amanda? E eu agradeço a sua disponibilidade, a sua presença. Vou colocar, vou abrir o material para que a gente possa observar. Compartilhar a tela. Pronto. Aqui está o seu trabalho, Amanda. Gestão de redes sociais. Bom dia, Léo. Bom dia, gente. Bom dia, Amanda. Bom, esse meu trabalho de gestão de redes sociais, eu senti um pouquinho de dificuldade nele. Acho que talvez porque eu não consegui muito bem distinguir os gráficos, né? Porque tinha muita coisa para assimilar e muita coisa eu tive que dar uma pesquisar, assistir a aula de novo, porque realmente algumas coisas eu me enrolei muito. Enfim. Pode mudar, Léo. Por favor. Eu comecei botando a visão geral, que foi do trabalho que eu fiz, né? Que eu fiz um vídeo de um pequeno tutorial de alguns minutos de uma penteadeira camarim com um guarda-roupa antigo que eu tinha. E no vídeo eu explico tudo bem direitinho, passo a passo. Deixei tudo na descrição, as medidas, tudo bem certinho. E no finalzinho do slide aqui o vídeo está lá. Tá bem bonito, viu? A parte estética da apresentação que você fez, a partir dos dados que você coletou, tá? Tá bem legal, gostei muito. Pode falar. Pois é, apesar de eu ter um pouco de dificuldade nos gráficos, eu meio que tive que refazer um pouco do trabalho, porque algumas coisas eu tinha botado realmente demais. Eu botei muita informação. Coisas que eu achei que não fosse muito necessária, eu tive que refazer, né? Então, aqui nesse daqui eu botei as visualizações e o tempo de exibição. Aí, de primeira mão, ele teve algumas visualizações, porque pelo fato de as pessoas pesquisarem muito esse tipo de tema no YouTube, ele teve um pouco de visualização a mais. E aqui a gente tem os números, né? 58, aí de 24 de fevereiro, a 23 de março. Aí tem aqui a alta, né? Que foi dentro desse dia ali. E o tempo de exibição, que foi bem pequenininho ali, tem aquele gráficozinho ali apresentando. O que eu acho interessante, Amanda, é você ter dito exatamente isso. Em função do fato do seu vídeo ter um tema que já é muito pesquisado, né? Isso contribuiu para o número de visualizações dentro do seu canal. Isso aí é um detalhe muito importante. Entender as tendências, ver o que o pessoal vem acessando, pesquisando, para você definir o seu conteúdo. O próprio YouTube, né? Tem uma plataforma dentro do YouTube Studio que orienta as pessoas a lançar os conteúdos que estejam mais próximos daquilo que o público deseja. E aí eu achei sensacional esse seu comentário. É extremamente importante a gente perceber isso, não só para o YouTube, mas para todas as redes sociais. Por favor, pode continuar, Amanda. Enfim, por ser um público feminino, né? Que estava atrás de saber como que faz, teve algumas pesquisas sobre algumas formas de montar, uma venteadeira, e eu acho que entre esses vídeos, o meu vídeo apareceu lá e a galera meio que deu uma olhada. Enfim, pode mudar, Léo. Mas foi uma coisa bem interessante, porque teve um pico de visualizações num dia específico, embora você tenha calculado as visualizações entre o dia 24 de fevereiro e o 23 de março. Não é um mês, mas teve uma semana específica ali que deu um boom de informações, de acesso muito grande, né? Ganhou 15 inscritos, né? Sim, eu creio que foi no dia que eu tinha postado alguns dias depois, porque aí foi quando o YouTube começa a mandar para as pessoas, né? Começa a mostrar, quando as pessoas pesquisam. Aí aqui são os inscritos do canal, eu ganhei alguns, porque eu também fiz uma divulgaçãozinha, eu mandei lá no grupo da sala, mostrei para alguns amigos próximos, tive a ajuda da minha família, mostrei para eles também, tive a ajuda para confeccionar o vídeo, e aí teve um número bem bonzinho de inscritos que ganhei. Foi bastante, viu? Foi bom. 15 inscritos em um mês, tem que ser um conteúdo que gera engajamento, assim, para um primeiro material é excelente. Eu não sei se você já tem outros, né? no seu canal. Não, é excelente. Por isso que eu gosto que eu senti um pouco de dificuldade. É, faz parte, é assim mesmo. Acumulando experiência e aprimorando, né? Pronto. Aí tem origens do tráfego e taxa de cliques, que você colocou aqui para a gente, né? Sim. O tipo de origem de tráfego, ele mostra que é de onde foi mais que o vídeo foi pesquisado, né? Que é as origens. Aqui tem pesquisas no YouTube, que foi o maior, externa, origem direita ou desconhecida, e páginas do canal. Aí tem outros que eu acredito que seja pelo WhatsApp, que foi pelo fato de eu ter encaminhado o vídeo, e a taxa de cliques de impressão, que teve um pico também bem alto, que subiu ali no dia 24, e 9,1%. Foi um número bom também. É, foi bastante, bastante. Esse assunto, ele gera um nível de atração muito grande, né? Fidelizar que é mais difícil, porque a rotatividade do engajamento é muito grande, né? Então, é interessante você também, sempre estar pegando canal em carona de, canal, pegando carona em canais de grandes influenciadores, né? E é isso que o pessoal faz bastante. Por isso que tem, depois, uma plataforma que a gente vai ver, que chama BuzzSumo, que ele, tipo assim, faz a pesquisa em tempo real dos principais influenciadores que a gente tem, que a gente pode pegar carona, justamente para poder produzir um conteúdo que tenha mais recepção, né? Que tenha um nível de engajamento maior. É bem legal isso. Maior, né? Concordo. Alcance, impressões, taxas de cliques, né? Você colocou também aqui. Pronto, é. As impressões também foram um número bem considerável, e as taxas de cliques de impressão, acho que eu já tinha botado no outro slide, não vi, não reparei direito. E, considerando que eu tive um pouco de dificuldade para entender os gráficos, foi bom, o trabalho me ajudou muito, eu pretendo fazer outros vídeos, não sei, futuramente, quem sabe. E é isso. É, é um primeiro passo. De 340 impressões, e a taxa de cliques de 9,1%, foi bom, foi um número considerável para um primeiro vídeo. Eu esperava bem menos. O que é interessante, Amanda, que eu tenho percebido pela maneira como o pessoal tem lançado conteúdos nas redes sociais nesse período de pandemia, é o seguinte, algumas vezes o pessoal vai lá e lança o vídeo gravado, outras vezes eles fazem as lives. E aí tem a mistura de uma coisa com a outra. Quando se faz live, de vez em quando, se gera um tipo de impressão, um tipo de interação diferente. Talvez seja o caso, quem sabe, você tentar experimentar fazer essas lives, por exemplo, pelo StreamYard, por outros, por programas. inclusive o próprio YouTube ajuda na produção de lives. Eu acho bem legal pensar nisso. O próximo trabalho, talvez seja essa tentativa de vocês produzirem as lives de vocês e a gente interagir com vocês sobre. Origens do tráfego, termos pesquisados, né? Aí, pode falar, por favor, Amanda? Pronto, aí aqui, tipos de origem de tráfego, é aquela mesma lá que eu tinha mostrado antes, que foi o das pesquisas, de onde veio o vídeo, e os termos mais pesquisados, que foi aquilo que eu falei no comecinho sobre as pesquisas, que as pessoas pesquisavam muito sobre esses tipos de tema, e por isso que o vídeo deu um pouco de engajamento a mais. Como vocês podem ver aqui, foi 13,6 de pessoas pesquisando sobre penteadeira camarim, como fazer penteadeira, e isso que gerou mais um engajamento no vídeo, porque as pessoas pesquisaram mais sobre esse tipo de tema e encontraram lá o meu vídeo, como sugestão no YouTube. Exatamente. Aí, inclusive, você colocar as palavras-chave, né, os hashtagzinhos, no caso, dentro do YouTube, é uma possibilidade legal também de ir para poder, na hora da pesquisa, a pessoa procurar, né? Aí tem envolvimento, né? Sim. Aí aqui é a retenção de público, que eu acredito que seja o tanto que o público mais ou menos assistiu a quantidade do vídeo, porque o vídeo se torna um pouquinho longo, apesar de eu ter tentado encurtar ele o máximo possível, mas é porque eu queria mostrar todas as partes bem direitinho do tutorial. E aqui as marcações de gostei e não gostei. Foi graças a Deus, 100% as pessoas gostaram e 100% as pessoas não gostaram, não teve nenhum dislike até então. Muito bom. Está bem completo. Pois é, eu tirei foi mais informações, porque tinha muitas informações, mas, enfim. público e locais acessados e o tempo. O local mais acessado foi aqui no Brasil e em relação ao tempo de exibição de inscritos, ele deu aqui 83,5% não inscritos, que foi as pessoas que viram, a maioria, para você ver, como o engajamento foi mais de pessoas que não estavam inscritos, que acabaram que ir pesquisando lá e achando o vídeo, do que as pessoas que já estavam inscritos e viram lá o vídeo novo chegando, digamos assim. Aqui o endereço. Eu não botei, aqui é o link do YouTube, eu não botei, tipo, o gênero e tal, porque ele não identificou, ele não deu tempo, no intervalo de tempo que eu fiz, ele não deu tempo de identificar, ele deu como se não tivesse identificado o gênero e o outro. Essa informação é interessante, porque a gente deduz que, em cima do conteúdo que você produziu, né, Amanda, provavelmente é um público mais do sexo feminino, né? No entanto, eu acho que as possibilidades são infinitas, né? E aí, se a gente depois puder ver esses gráficos, seria bacana. Eu vou colocar o teu vídeo aqui, tá? Ele é um pouquinho longo, mas, tipo assim, com certeza pelo fato dele ser mais puxado pelo público feminino, eu tive muita ajuda do meu pai, né, pra fazer, claro, então acredito que as pessoas assistam e já peçam uma ajuda pra alguém pra tentar fazer, porque foi um pouquinho complicado. Eu acho fantástico a gente poder ter a oportunidade de assistir o seu vídeo, por quê? Porque a gente consegue ver qual foi o efeito das métricas em cima do material que foi colocado, né? Então, mostrar que realmente o material foi postado e que depois você fez a interpretação dos dados faz com que você acabe tendo apresentado um trabalho completo, realmente, né? Um trabalho que você se preocupou tanto com avaliar as métricas quanto fazer um conteúdo bacana pro seu YouTube, né? Você se preocupou com a produção disso. Então, acho legal. Isso aqui você fez especificamente pra disciplina ou já tinha feito antes, Amanda? Assim, eu tinha feito a minha penteadeira normal e tinha batido algumas fotos de como eu tinha feito apesar, né? Tipo um mini tutorial. Mas eu não pensava em postar em nenhuma rede social e nada. Aí eu vi a oportunidade, né? De fazer um vídeo, um tutorialzinho com as fotos que eu tinha, com as coisas que eu tinha e aí produzir o conteúdo. Não estava na minha mente, mas me surgiu a possibilidade de fazer e eu fiz. Me ajudou bastante, porque eu estava zero ideias na minha cabeça de o que fazer. Eu achei bem legal, bem legal. Você pega o que tem e tenta fazer a avaliação, né? Porque aí, a partir disso, é que você passa a ter novas ideias e vai se motivando, né? Porque é isso que é legal. O primeiro trabalho parece que a gente está fazendo porque precisa entregar, né? Mas aí, com o tempo, a gente começa a ver que tem a possibilidade de... Pô, isso aqui pode ser legal para mim mais tarde. Quem sabe eu possa até fazer um pé de meio em cima disso, né? Vamos dar uma olhada no teu material aqui. E aí, galera? Hoje eu trouxe esse vídeo de como fazer a sua penteadeira camarim gastando muito pouco e com coisas que você tem em casa. Vamos lá para o passo a passo? Primeiro eu trouxe esse print aqui da conversa com o macineiro que mora aqui perto e, gente, ele cobrou bem caro para falar a verdade, mesmo eu já dando o espelho para ele fazer a montagem da penteadeira. Então eu resolvi fazer o mesmo com a ajuda do meu pai e da minha irmã. Bom, esse daí é o guarda-roupa que eu vou usar e ele é de duas portas e a gente resolveu aproveitar tudo que tinha nele, das gavetas, das prateleiras e as medidas estarão todas aqui na descrição do vídeo para ele não ficar muito longo. O próximo passo foi desmontar o guarda-roupa que foi bem fácil. A gente só precisou de uma chave específica para os parafusos e um martelo. A quarta etapa mostra o espelho que eu vou utilizar e, gente, eu dei uma quebradinha de leve nele na ponta na hora de limpar, mas deu tudo certo. Daí eu já tinha emodurado ele, eu usei uns pedaços de madeira na medida dele e usei cola de madeira que também o meu pai já tinha aqui. Então eu não gastei com quase nada e a tinta foi uma tinta óleo branca que ela demorou um pouquinho para secar, mas foi só esperar passar umas três camadas para chegar no tom de branco que eu queria. e depois eu limpei tudo com álcool e sovente. A sexta etapa foi a montagem e acho que foi a parte mais difícil porque a gente não tinha uma medida certa. Então tudo quem fez e mediu foi o meu pai. Fez lá na hora a olho mesmo. Depois a gente usou a bucha que é um material que introduz direto na parede e fixou muito bem a estrutura da penteadeira. Ah, e as gavetas também eram do guarda-roupa os tiros tudo que foi usado nela. Depois de pronta a gente colocou o espelho na parede conforme a penteadeira e daí mesmo eu já amei. A estrutura já estava toda pronta e no local certinho. A etapa das luzes da penteadeira foi algo que na minha opinião saiu mais caro porque a gente comprou uma fita de LED para botar e ela não ficou muito legal para iluminação já que ela ficava por trás da penteadeira e ao lado são as luzes de camarim que eu comprei e realmente utilizei na penteadeira. Essa foto é de como ficava com a fita de LED que a propósito ficava bem escura as fotos e não era legal para se maquiar. Essa é a última etapa ela está toda finalizada e com as luzes de camarim que eu mostrei na foto anterior e eu achei que ficou maravilhoso assim bem melhor para se maquiar para bater as fotos e para ver melhor que é o principal. E ficou assim o final eu espero que vocês tenham gostado e no finalzinho do vídeo eu vou mostrando como que funciona as funções da luz da penteadeira camarim ela traz outras cores de luz uma variação de três cores e você pode alternar se você quer ela mais fraquinha ou se você quer ela mais forte beijo beijo pronto queria comentar que eu achei sensacional Amanda do seu trabalho foi o seguinte é porque ele é muito intimista você não fala só de como produzir as condições para criar o seu conteúdo você falou da relação com seu pai falou do marceneiro falou que estabeleceu contato com uma série de pessoas para poder isso aí atrai público para caramba porque é como se você estivesse pegando o teu mundo particular o teu universo privado e compartilhando com outras pessoas para incentivá-las também isso aí cria cria muita muita expectativa ou seja não se trata só da pessoa o que eu acho massa do seu material que não se trata só de de você falar das etapas para a realização de alguma coisa se trata também de falar das pessoas se trata de falar do dia a dia dessas pessoas com você e aí isso aí é muito legal para o YouTube isso cria cria engajamento para caramba fala um pouco sobre isso bom eu quis mostrar todos os lados as partes difíceis e as partes mais fáceis que eu tive em relação a fazer a penteadeira eu mostrei que não ficou um preço acessível quando eu falei com o marceneiro que ficaria melhor se você tentasse fazer com a ajuda de alguém com as coisas que você tinha em casa e aí fui dando o passo a passo para as pessoas mostrando que pela certa dificuldade que ele tinha mesmo você tendo ajuda você conseguiria e ficou bom achei que ficou bom ficou bom demais eu gostei bastante da proposta e você você foi muito perspicaz em levar em consideração as pessoas com quem você entrou em contato para poder realizar o material tanto da parte da filmagem quanto da enfim da montagem geral você disse que o seu pai lhe ajudou muito muito legal eu adorei isso aí que você fez viu Amanda isso aí chama muita atenção do público isso cria cria uma relação de fidelização do seu canal com as pessoas que vão atrás se você for atrás de profissionalizar isso aí eu acho que você vai ter muito sucesso certeza sim obrigada valeu Amanda obrigado pelo excelente trabalho muito muito legal estou muito feliz com o que eu vi vamos lá aí gente o que é maravilhoso também que eu pude ver foi o trabalho da Duda e do Vitor qual dos dois gostaria de apresentar o Vitor tudo faz Vitor eu gostaria de aproveitar o casinho para mostrar o trabalho que você mandou do M-Labs porque aí é o outro trabalho que foi solicitado que fosse realizado né e aí logo em seguida a gente fala do YouTube pode ser? no problems pode ser no problems aí cara deixa eu te falar se você quiser ligar a câmera e ficar à vontade eu acho que é bacana vamos lá eu vou abrir aqui o seu outro trabalho compartilhar aí Vitor muito obrigado pela atenção vamos lá o Vitor gente ele é bacana porque a gente está sempre trocando ideias sobre possibilidades de negócios né pensar sobre certos tipos de conteúdo que são interessantes e aí o que é bacana é que o Vitor ele curiosamente ele tinha mandado a contribuição dele do M-Labs o Léo também tinha feito isso antes da entrega do trabalho do YouTube né aí eu achei muito legal ele se engajar eu acho que ele tinha gostado até mais do M-Labs do que o trabalho do YouTube né o Vitor enfim comenta pra gente no caso Léo eu já tinha entregue o vídeo do YouTube mas eu acabei esquecendo de fazer as métricas até tirei e doar aconteceu alguns problemas até comentei no privado depois enfim já estava feito isso eu cheguei e veio logo do M-Labs ah entendi então foi mais uma questão que você já tinha se adiantado fazendo as questões do M-Labs e aí por que que eu peço pro Vitor falar um pouquinho do M-Labs com a gente porque foi a gente teve uma apresentação da Clícia que veio aqui né o professor postou um material no YouTube mas a gente não aprofundou alguns detalhes e aí eu gostaria de aproveitar a conversa com vocês pra que a gente possa também lembrar de que além do trabalho do YouTube tem essa questão do M-Labs que é uma plataforma que você cadastra várias redes sociais diferentes e você pode fazer isso pra testar porque você vai usar muito isso no estágio e aí eu gostaria de pedir pra o Vitor nos ajudar a fazer uma pequena revisão em cima do M-Labs no sentido de que ele apresentou ele fez esse trabalho né de cadastramento de redes sociais no M-Labs por favor Vitor a palavra é sua sobre a criação da conta em si ou as postagens você pode pode começar do ponto em que você acha interessante como é que foi a sua experiência com o M-Labs tá desde o início né até a conclusão do trabalho então pois bem primeiramente bom dia a todos inicialmente vi um problema na questão da minha conta pois eu já tinha feito uma no M-Labs há um tempo atrás e eles conseguiram puxar duas contas que eu tinha em uma só e acabei perdendo o acesso de sete dias enfim eu tive que criar uma outra conta alterar o endereço de e-mail que eu queria cadastrar acabou sendo um pouco complicado no começo mas no geral eu acho que o M-Labs é uma plataforma muito interessante para postagem única eu não cheguei a entender se ele pode utilizar a carrossé ou stories para deixar gravado para o envio se tiver você poderia ensinar depois enfim porém ele é muito interessante para quando você tem uma equipe para trabalhar junto com você por exemplo eu cuido de um Instagram da ordem que eu participe no caso o Dragon do Mar 455 e a gente tem uma comissão de artes gráficas voltadas para esse tipo de postagem a gente tem uma pessoa que é só para a parte de escrever os textos fazer a verificação ortográfica outra pessoa que busca conteúdos e boas imagens e eu que no caso fico mais para a edição final para as hashtags e para o envio em si no caso daria o aval final para poder lançar no dia certo aí eu peguei o relatório do nosso primeiro trimestre de 2021 mostrando como é que ocorreu esse engajamento que a gente começou novos projetos nesse Instagram e no início deu muito resultado muito por conta do nosso TBT e para quem não sabe são lembranças tipo assim um momento especial que a gente reposta e realmente correu um pico porém eu vim observando que no decorrer das vezes que essas postagens ocorriam a gente tinha uma derrocada gradual do alcance com leves subidas por conta do conteúdo não ter uma variedade muito grande a gente está muito restrito por conta da pandemia a criar novos conteúdos por exemplo há uma filantropia há jogos em grupo a gente acaba se limitando demais e fica muito do mais do mesmo e acaba chegando nessa média que infelizmente não consigo ler agora acho que é na casa dos 50 de interações e impressões gerais como vocês podem observar seguir não no caso eu não cheguei a pegar eles registrar nessa conta que seria um trabalho bem demorado de pegar e-mail de todo mundo sair botando lá e explicar como é que faz aí eu basicamente fiz o trabalho deles no meu software tipo assim como a gente perdeu os 7 dias grátis como é que corre a gente montou um grupo no WhatsApp e cada dia a gente tem uma data específica e horário para eles lançarem a parte de cada um aí aqui eu separei aí aqui eu separei os principais post que a gente teve como eu falei o TBT esse primeiro deu um problema infelizmente eu não fiz por isso foi numa qualidade meio amadora digamos assim um outro membro da equipe ainda está aprendendo mas os demais já ficaram numa padronização maior numa sistemática melhor explica um pouquinho que tipo de postagem foi lançada qual era o objetivo de vocês com esses materiais para poder familiarizar melhor o pessoal com esse tipo de trabalho em equipe que vocês fizeram pois bem o 455 faz parte da Ordem Moley que é uma organização que eu faço parte que é voltada para a formação de líderes e bons cidadãos em geral aí o que a gente observou é que a gente já tem 20 anos de história praticamente mil seguidores no nosso Instagram e mesmo assim os níveis de interação entre os membros antigos e tios é muito baixa então a gente buscou inicialmente pegar postagens antigas momentos históricos importantes e trazer de volta à tona porém o que aconteceu é que esse Instagram ficou muitos anos desativado tanto Instagram como Facebook e por conta disso o nosso alcance foi naturalmente reduzido somado com as métricas do Instagram que a gente tem atualmente por exemplo no início do ano a gente tinha uma faixa de 50 e com algumas atribuições que vieram a gente está caindo agora para os 40 35 de interações gerais o que acaba sendo um problema porque a gente tem muita opção e precisa criar coisas novas essas postagens foram feitas via M-Labs ou elas foram feitas por fora e depois você alimentou as redes através do M-Labs como é que foi? pronto as primeiras foram feitas por apenas o M-Labs mas quando o tempo expirou a gente acabou fazendo em partes o conteúdo em si ele é feito 100% pelo Photoshop um ícone ou outro que eu acabo fazendo no Streiton sozinho aí enfim a gente pegava baixava os arquivos e fazia o download do M-Labs programava a data e deixava lá até lançar e aí quais foram as redes sociais mais utilizadas foi só Instagram mesmo Vitor ou teve outras plataformas que você utilizou para para divulgar o conteúdo a divulgação ela está focada apenas no Instagram no momento porque querendo ou não a gente é uma equipe muito pequena e o único que realmente tem experiência nisso sou eu no caso na área acaba ficando pesado demais para ficar postando em todas as redes sociais e enfim além do Instagram a gente também tem vários vídeos no YouTube que infelizmente não posso trazer eles a público por questões de ser restrito mas enfim é tributos e tal é momentos antigos do capítulo e enfim são postados por lá ok o número de interação é relativamente elevado né Vitor explica para para os colegas sobre como é que você produziu o seu relatório VM Labs como é que você construiu isso aqui tá para poder ter esse conjunto total de dados de modo que você pudesse estabelecer conclusões gerais em cima do do sucesso do dos materiais postados por favor então o meu estudo a partir do das conclusões tanto de engajamento do Instagram como alcance das nossas contas é mais porque eu realmente pesquiso sobre o assunto porque eu tenho interesse de fazer um Instagram grande e tal e enfim eu fico sempre me atualizando em vários perfis de outras contas que já trabalham com isso há mais tempo que tem um retorno maior e eu junto essas informações com o conteúdo que está sendo postado apresentado para o do nosso capítulo no caso entendi eu achei eu achei muito legal o que você fez foi um trabalho bem interessante porque você não se preocupou só em mostrar que você usa a plataforma que você fez o cadastro das redes na plataforma você foi atrás de entender os meandros de como é que gera relatório foi atrás de pequenos detalhes foi atrás de 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 coisas coisas realmente que são importantes para um gestor de redes sociais né que é o que e nos detalhes né você não vai só no cadastro das redes você vai atrás de postar o conteúdo você vai ver o relatório vai ver a recepção falou de termos que a própria eclice usou quando ela esteve presente com a gente aqui mostra que você teve um tipo assim um amadurecimento muito grande no uso da ferramenta eu fiquei muito satisfeito com o que você compartilhou com a gente o que é mais difícil dessa ferramenta você não evita que ela é paga isso é um problema para todos nós mas de fato quando você começa a ter um dinheirinho um pouco encaixa um pouco mais encaixa fica mais fica aquela pouca atrás da orelha pensando na possibilidade de realmente pagar para poder para poder ter para poder administrar e de todo modo como é que tu acha que você poderia utilizar disso aqui para o seu estágio por exemplo você mostrar uma habilidade dessa aqui como uma virtude sua que você aprendeu como é que você poderia usar inclusive isso como portfólio porque não se trata só da peça do photoshop ou da peça do illustrator não se trata só da postagem de conteúdo se trata da avaliação dos resultados dos conteúdos postados isso aqui também faz parte do portfólio de vocês esse relatório que você construiu ele pode ser utilizado como cartão de visita de você como aluno do curso de multimídia como é que você vê isso pois bem eu acredito que só pelo fato de mesmo sem concluir ainda o técnico multimídia eu já ter essa oportunidade de administrar uma conta completa já é um grande diferencial para questão de currículo e de principais trabalhos eu acredito ter essa experiência prática de como administrar uma equipe um grupo ter a cobrança das datas saber a forma certa de agir com cada um também é um requisito que é bem diferenciado em questão de administração de empresas de redes sociais como esta enfim na minha opinião é o que mais pesaria em questão de currículo na minha situação é muito muito interessante Vitor eu agradeço a sua colaboração agradeço a sua participação em relação a isso você teve muita maturidade de perceber isso lembrando né Vitor que o Emelabs está aqui o endereço emelabs.com.br os colegas podem acessar eu vou abrir agora o seu trabalho no YouTube tá certo vocês podem perceber só fazendo uma pequena consideração viu gente é que é é que a medida que a gente vai dando essa disciplina vocês vão percebendo que as redes sociais não se trata só de postar conteúdo se trata de catar resultado medir resultado e estabelecer novas ações multimídia em cima desses resultados estabelecidos né o que é que é legal é que quanto mais você dominar esse universo digital mais a possibilidade de você se integrar no mercado de trabalho porque o mercado de trabalho passa a exigir com mais com mais necessidade né isso né com mais necessidade o fato de que pronto eu vou abrir aqui o seu trabalho com mais necessidade o fato de que você saiba entender a lógica a dinâmica das redes sociais né eu vou abrir aqui no apresentações do seu trabalho e aí eu eu acho que você foi um dos alunos que compreendeu com perfeição essa coisa das redes sociais como se fosse um outro universo de trabalho que é cada vez mais presente no nosso dia a dia né e não deixar a oportunidade escapar eu achei muito legal da sua parte você você fazer isso né valorizar os conteúdos que o professor postou né porque você pode usar positivamente em seu favor aí Vitor você aproveitou né e logo em seguida mandou seu trabalho no YouTube né por favor pois bem seguindo a proposta inicialmente tentei achar o meu canal antigo que eu tinha em grupo que era voltado para fazer tutoriais de gameplay no caso era eu e mais cinco amigos o Burrito Gameplays é isso em meados de 2001 no caso aqui se trata de outro projeto né sim sim é só uma introdução de como eu cheguei nesse projeto em si você pensa em integrar por exemplo o M-Labs o YouTube ao M-Labs posteriormente para realizar esse tipo de trabalho também alternativo o M-Labs para isso eu acredito que não já que não pretendo seguir carreira nisso a não ser se fosse o estado por cliente aí pode ser avaliado mas enfim para YouTube eu prefiro mais o Streams que eu acho um programa mais completo e não vejo muita necessidade de deixar tantos vídeos programados no máximo um calendário que é o suficiente para mim fazendo o solo é claro aí pois é eu tentei achar o vídeo anterior mas infelizmente foi perdido então eu decidi seguir essa mesma linha de tutoriais e como o tempo já estava bem apertado eu fiz algo bem basicão mas vai que alguém aqui não sabe um tutorial de como beber água enfim uma tambizinha básica play aí no caso se quiser mostrar o vídeo agora ou direto para as métricas eu acho que como a gente já está aqui compartilhando essa telinha você pode terminar a questão dos dados né e aí a gente passa para ele certo pronto eu particularmente fiz esse vídeo daqui mais para resolução de trabalho do que o intuito de buscar alcance visualizações tanto é que eu só envia ele para pessoas específicas para ter uma métrica básica e daqui um total de nove visualizações um total até então uma média de 20 segundos dos 30 de vídeo 11 impressões e uma taxa de 45% de cliques para quem envia a questão do vídeo pronto em azul a gente pode observar a quantidade de visualizações que vieram por meio do celular em verde pelo computador e se eu não me engano deu seis visualizações de celular e três de computador eu coloquei esse link embaixo no chat para mostrar como os streamings como as transmissões ao vivo as lives e o diálogo entre as pessoas através das redes sociais como o YouTube aumentou nesse período de pandemia e nesse período de pandemia as marcas começaram a procurar cada vez mais pessoas que tinham audiência muito grande foi por isso que eu coloquei esse link aí é interessante esse gráfico das estatísticas aqui Vitor é impressão origem permanência por favor pronto aí esse daqui é um gráfico que explica um pouco melhor o que foi citado anteriormente que mostra o número de visualizações pessoas que acabaram revendo o vídeo a horas assistidas não tem gráfico as impressões foram 11 e assim por ser um vídeo curto e eu ter feito ele muito rápido não tem como ter um como é que posso dizer uma métrica mais fidedigna à realidade pois é curto alcance não tem nem dados para trabalhar isso tudo acabou ficando bem básico enfim eu acredito que foi isso não sei se tem mais um slide agora não tem não aí o seu o seu vídeo né eu vou abrir aqui para que a gente possa visualizar vamos aqui só um minutinho se você puder mandar o link para mim Vitor por favor peraí deixa eu ir atrás eu tentei abrir aqui e aí ele não abriu opa deu certo deu certo vamos lá eu tentei eu tentei Muito legal, simpático, né? Como beber água é por aí mesmo, né, Vitor? É por aí mesmo. A ideia é que os materiais sejam cada vez mais bem finalizados no sentido de você montar realmente tutoriais, ver os conteúdos que você pode postar que pode atrair público. O seu material é muito simpático, né? Você tentou colocar uma introduçãozinha, colocou também um finalzinho. Ficou legal, ficou bacana, né? Quem sabe você se torne um grande YouTube, um grande analista de redes sociais, o Vitor. Também. Muito obrigado pela atenção, Vitor. E aí vai ficar registrado no YouTube, você pode avaliar como é que ficou a sua apresentação. Raila, você gostaria de apresentar o seu trabalho? Eu citei você aqui mais cedo, eu não sei se você estava podendo acompanhar, mas aí é com você. Está por aí? Eu estava elogiando o seu trabalho, ficou super bonito. Pronto, é só 8h30, a disciplina está finalizando, mas eu creio que a aula de vocês convivem é só às 9h agora, é? Porque se for só às 9h, aí tem um tempinho aqui para você apresentar o seu trabalho. O que você acha? Vocês podem confirmar para mim? Vai começar às 8h40, né? Pode ser, Raila? Dez minutinhos para apresentar. Eu vou compartilhar o seu trabalho aqui, que eu acho que vale a pena pela qualidade da sua apresentação, está certo? Então, vamos lá. Ficou muito bem acabado o seu trabalho, eu acho que valeria a pena você... Pronto, gente, aí essa é a última leva de apresentação de trabalho, tá? Tem o trabalho da Duda também, caso ela queira fazer uma apresentação do trabalho dela e mandar para mim gravado, seria excelente, porque aí semana que vem já é prova, eu gostaria de adiantar outros conteúdos a partir da semana que vem, da semana posterior às provas. Raila, a palavra é sua, por favor. Fala um pouquinho do seu material. Bom dia, Léo. Bom dia, Raila. Eu comecei, né, fazendo o trabalho que você pediu do vídeo para postar. Eu postei no... nessa minha conta da escola, o vídeo no YouTube e fui divulgando para as pessoas que eu conheço, pedindo para elas assistirem, comentarem, deixarem like. Aí, com... Eu acessando o YouTube Studio, eu consegui essas... essas ferramentas para ver as estatísticas do vídeo, né? Eu coloquei as estatísticas do canal. Aquele vídeo fantástico que você postou no final da sua apresentação, que tipo de conteúdo que diz respeito a ele, o Raila? É um seriado? É um filme? De que se trata exatamente? Quando você disse para a gente criar um vídeo, eu fiquei sem ideias do que fazer. Aí eu pensei... Naquela época, eu estava viciada em duas coisas. Eu estava viciada naquele drama e em um joguinho de terror. Então, eu estava pensando se eu poderia falar em um desses dois. Muito legal. Existe um negócio chamado AMV, que é para você promover algo que você gosta com uma musiquinha legal. E dependendo da qualidade, ganha bastante view. Então, e era algo que eu já sabia fazer, porque eu venho fazendo há bastante tempo. Então, eu decidi fazer uma AMV daquele drama, que eu gostei muito. E achei fácil de fazer, porque eu tinha o aplicativo para fazer no meu celular. Muito legal. Aí aqui está a visão geral. Eu não estava esperando muita repercussão, repercussão, como o vídeo da Clarice. Eu já sabia que ia ser baixo as visualizações. Aí, como você pode ver aí, teve seis visualizações. Teve um tempo de exibição. E ainda fiquei surpresa, porque eu ganhei um inscrito. Eu não pedi para a pessoa se inscrever no canal. Mas ela se inscreveu por vontade própria, não quis tirar. Então, está aí. Um inscrito no canal. Poderia ser, Raila, alguns conteúdos alternativos que você domina, que você conhece, você poderia apresentar ao público e gerar um interesse maior. E aí, você conquistar mais inscritos. De todo modo, esse inscrito que você ganhou é um inscrito fiel, que gosta mesmo do tema que você postou. E eu entendo a sua satisfação em relação a isso. É interessante. Ah, é porque do ladinho na tela tinha esse, essas informações aí e não cabia. Então, eu cortei e coloquei desse lado em tempo real. Para mostrar as visualizações há 48 horas atrás e agora. Eu fiz isso há um tempo já, deve estar desatualizado. Mas eu acho que não aumentou muita coisa, não. Entendi. Entendi. Pronto. Aí, aqui tem a média de visualização, né? Um minuto e 42, né? Rayla? Oi, estou aqui. Pronto. Aí, você tem a visualização, né? O que eu acho legal, Rayla, é que você conseguiu compreender que você aprontou no Canva a apresentação, você postou material do YouTube, né? E ainda gerou as métricas. Você observa que, de alguma forma, você conseguiu integrar várias plataformas diferentes multimídia. Então, pode-se dizer que você é uma profissional completa já. Está entendendo? Você está muito preparada para compreender como é que o estágio funciona. Porque é isso mesmo, essa compreensão totalizante de como você pode fazer o melhor com cada ferramenta, integrar para poder apresentar um trabalho é muito legal. Então, você foi desde a questão da edição da imagem, no Canva, por exemplo, embora o Canva seja um quebra-galho, não é um Photoshop, não é um Illustrator, você foi postar o material no YouTube e você também conseguiu interpretar os dados em cima dos materiais que você produziu. eu acho muito legal essa sua visão holística, que a gente chama, visão de todo. Eu acho uma qualidade sua. Aí tem a análise do vídeo, né, Rayla? Aqui tem... Pode falar, por favor. Aqueles lá eram os dados do canal geral. Tipo, daria todas as visualizações que eu tenho e tudo mais. Mas como eu só postei um vídeo, acaba que a análise do vídeo é parecida com a do canal geral. Entendi. Eu vou colocar para a gente aqui, tá? Se você puder explicar um pouquinho do que se trata... Aqui. Pois é, como eu disse, acaba sendo parecido porque eu só postei um vídeo. Muito legal, né, Rayla? ao alcance. Um mesmo espectador parece que visualizou seis vezes o seu material, né? Pelo que eu estou vendo ali, espectadores únicos, né? Eu acho que esse espect... Eu não sei, mas talvez o espectador tenha sido eu. Entendi. Eu estava entrando para ver. Mas eu não sei. Pode ter sido eu. Aham. Aí está o envolvimento. Aí foi caindo com o tempo. As pessoas pararam de ver. Aí no final eu achei melhor colocar logo aí o vídeo. Eu vi que você estava botando o vídeo aí. Para facilitar, coloque aí logo no final da apresentação. ficou lindão. Ficou lindão, lindão mesmo. Lindão. Essa montagem que você fez, você colocou a musiquinha atrás de um clipe que já... Você editou esse material, Rayla, ou não? Ou só acrescentou a música? É... das imagens. O que eu mais mexi foi realmente nos vídeos, né? Para colocar. Pegava cortes de outros vídeos e ia editando. Entendi. Aumentando a duração de muito lindo. Ou seja, você ainda agregou mais valor ao seu material porque você fez uma edição em cima do seu... uma edição de vídeo, né? Em cima do material. Não sei se você utilizou isso para outra disciplina de edição de áudio e vídeo, mas eu acho que você articulou perfeitamente as ferramentas. Fala um pouquinho que material audiovisual é esse, qual é a história que está por trás. Fala um pouquinho do universo que está por trás desse ambiente. É, certo. É... Eu fiz o... A MV de um drama que eu já tinha recomendado aqui que eu pedi para você assistir que é da Netflix chamado Sweet Home. Aí, como é num universo distópico, é... No começo é tudo ok, tudo calmo, mas vai passando essa sensação de estranheza com o tempo. Aí, eu decidi colocar essa música. E... Ela é calminha, mas depois de um tempo ela vai distorcendo, ela vai aumentando, vai tendo umas distorções nas vozes. Achei que combinava com o conteúdo porque passava mesmo a mensagem. É tipo, o que eu gosto. Então, eu decidi juntar duas coisas que eu gosto. Parece muito triste, né? Tem muitos... Eu não conheço direito o material, mas parece que é muito melancólico, né? Muito... Sim, faço esse ar de melancolia de tristeza. Porque eles estão presos aí e não tem... Mas no começo eu tenho que Você vai se virando a situação, vendo o que... o que pode fazer, mas aí você percebe a realidade. E aí que a música distorce. Entendi. Muito legal, muito legal. Rayla, considerações finais em cima do seu trabalho, por favor. Como eu posso dizer? No que eu poderia melhorar? Não, considerações finais em cima do seu trabalho. Quais foram as experiências que você adquiriu e que você acha que são importantes para o seu estágio, para o curso de multimídia? Até para a sua experiência pessoal, vamos supor que você queira trabalhar como um freelancer, né? Que faça postagens de conteúdo, que faça... Que faça metrificação de dados, de resultados. O que você assimilou desse material que você fez que acha que é importante para os colegas aprenderem também? Eu coloquei... Eu só coloquei em prática aquilo que eu já tinha aprendido, tanto no curso de multimídia, quanto pessoalmente, pesquisando. Mas eu nunca tinha feito algo assim, tipo, postado um vídeo, pessoalmente, de uma duração tão longa, nunca fiz algo com mais de três minutos. E ainda postar num canal e analisar os dados e tudo mais. normalmente não sou eu que me interessa para essas coisas. Mas achei bem interessante como funciona como funciona esse interesse das pessoas, ver as informações por trás. Achei bem legal. É, porque um dos segredos da gestão de redes, uma das coisas bacanas, que se você entende qual é o nível de interesse das pessoas, consegue calcular mais ou menos esse interesse, você consegue direcionar melhor o seu conteúdo. Não se trata simplesmente de você fazer uma coisa que te agrada, né? Se trata também de você construir o seu público, né? Na medida que você vai postando material. Você posta o material, aí o pessoal devolve a informação através dos dados, né? Em cima disso, você tem como fazer as alterações necessárias e colocar coisas novas, né? Eu agradeço, Raila, pela atenção e pela disponibilidade do seu trabalho, pela disponibilidade da sua fala e a qualidade do seu trabalho. É 8h40, acho que a Vivian já deve estar chamando vocês. Tá? Um grande abraço a todos. Muito obrigado, Raila. De nada, valeu. Valeu. Eu vou postar no YouTube agora o material de vocês. Abraço grande a todos. Valeu, gente. Beijo. Valeu.